E 34 mil militares das Forças Armadas também vão atuar nas áreas de segurança e de apoio logístico das eleições. A pedido da Justiça Eleitoral, Marinha, Exército e Aeronáutica vão reforçar os locais de votação e ajudar na distribuição de urnas em localidades mais remotas, como áreas rurais, indígenas e comunidades ribeirinhas. Segundo o Ministério da Defesa, 3 mil viaturas, 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros, serão utilizados nas ações. Esse apoio das Forças Armadas está previsto no Código Eleitoral.